Olá pessoal, hoje eu quero revelar para vocês os segredos da Menorah. A Menorah, que é um dos famosos símbolos judaicos no qual teve o milagre de Hanukkah. A Menorah que tinha no templo, essa luz que emanava para toda a cidade de Jerusalém. Qual o segredo desse utensílio tão especial que tinha no templo, a Menorah? O que ela representa? Bom, sobre esse tema tem muito o que falar, mas eu quero pegar um aspecto que é extremamente interessante. Está escrito que nossa alma é comparada com uma vela. Mas não uma vela qualquer, que nem a vela de Deus. A vela de Deus é a vela da Menorah, que estava no templo, no Betamigdash. Essa vela é comparada com a nossa alma, com a nossa Nechama. Onde a gente vê o brilho da nossa alma no nosso corpo? Porque no corpo a gente sente o corpo e a alma está embutida no corpo, parte da alma pelo menos. Mas onde que o brilho da nossa alma, ela reflete no nosso corpo? A resposta é no nosso rosto. O Moshe, que chegou no nível espiritual mais elevado possível, que a alma dele brilhava, que o corpo dele era extremamente puro, que já não contia mais a luz da sua alma, está escrito que o brilho do rosto dele ficou tão forte que ele tinha que cobrir o rosto de tanta luz que emanava do seu rosto. Ou seja, o brilho da nossa alma, ele vem através do nosso rosto, dos nossos portões, que são as orelhas, os olhos, o nariz e a boca. São coisas que a gente introduz no nosso corpo ou que a gente tira para fora. Pessoal, o rosto da pessoa hebraica é chamado Panim. Panim, em hebraico, vem da palavra Pnim, interior. O nosso rosto reflete o que está por dentro da gente, nossa alma, nosso sentimento. Pelo rosto da pessoa, você sabe se ela está triste, se ela está feliz, se ela está nervosa. O rosto reflete o que a pessoa está sentindo. Se eu olho qualquer outro órgão da pessoa, se eu olho para as costas de alguém ou para a perna de uma pessoa, não sei se ele está triste, está feliz, se ele está deprimido, se ele está doente no rosto, você vê se a pessoa está doente, se ela está bem, se ela está saudável. Tudo você vê através do rosto da pessoa. Panim, rosto em hebraico. Panim, você vê o Panim, o interior, a alma da pessoa. Presta atenção. A gente tem na Menorah sete braços. Tinha sete velas na Menorah. Em Hanukkah a gente acende oito porque o milagre de Hanukkah foi oito dias. Mas na Menorah do templo eram sete velas. No nosso rosto pessoal, a gente tem sete portões. A gente tem duas orelhas, dois olhos, duas narinas e a boca. A boca seria a vela do meio, a vela central. Depois você tem duas velas que são mais próximas à vela central, que são as duas narinas, que o buraco dela fica próximo um do outro. Depois, as outras duas velas, que são um pouco mais afastadas, que são os dois olhos. E as duas velas que ficavam na ponta da Menorah são as duas orelhas que temos. Pessoal, uma pessoa que ela purifica esses seus olhos, purifica o seu olhar, o que ela ouve, o que ela cheira, o que ela come, o que ela fala. Essa pessoa vai deixar o brilho da sua alma emanar e vai chegar num nível espiritual altíssimo. A gente vê que pessoas que cuidavam dos seus olhos, que não viam coisas impuras. Hoje em dia a gente vive num mundo de muita poluição audiovisual, muitas cenas de violência, de coisas obscenas, que fazem mal para a nossa alma. E a gente vê tudo no telefone, em outdoors, em vários lugares assim. A gente está possuído por tantas coisas que a gente vê. Mas a gente tem que saber filtrar o que a gente vê, não ver qualquer coisa. Para uma pessoa que sabe purificar os seus olhos, essa pessoa vai ter uma força na sua alma gigantesca. Você vem de Sadequim com pessoas como o Babassalem. O filho do Babassalem eram pessoas que viam coisas do alento. Uma famosa história que eu sempre conto do filho do Babassalem. Na época que uma pessoa, um jovem desapareceu, não sabiam se foi sequestrado, se ele morreu, o que aconteceu. Durante alguns dias não tinham notícias dele. Até que chegaram pessoas que tinham contato com o pessoal do Serviço Secreto de Israel, foram se aconselhar. Falaram, olha, o Babassalem é uma pessoa que tem uma visão assim do além. Foram no Babassalem, nesse caso ele falou, olha, não é comigo, meu filho vai poder ajudar vocês. O famoso Bababeir na cidade de Ashdod. Foram até ele e ele falou o seguinte, o teu filho se encontra em Londres. Isso que ele nunca tinha pisado lá. Fiz um mapa preciso, naquela época nem o Google Maps tinha para ele saber o nome das ruas e adivinhar. Falou que o teu filho está nessa rua, nesse prédio, em tal andar. E realmente mandaram parte do Serviço Secreto de Israel para lá e conseguiram resgatar aquele jovem. Como pode ser que uma pessoa que está confinada na casa dela, estudando o Torá, sabe, está vendo onde uma pessoa está em outro país, sabe exatamente o lugar, a rua, o andar que a pessoa está? A pessoa que cuida dos seus olhos, a visão dela não é uma visão somente de corpo. Nosso olho tem uma limitação do alcance. Mas a pessoa que tem os olhos da alma dela, nossa alma é infinita. Então a pessoa que ela cuidou, sim, desse brilho, a menorar, né, que nem essa luz da menorar, a luz dessa alma que está dentro dela, ela vai ver uma visão do além. Uma pessoa que cuida do que ela ouve, não ouve mal dos outros, não ouve mal de sonhos, não ouve coisas que não deve ouvir, que tem orelhas puras, ela consegue ouvir uma coisa chamada uma voz celestial, o que a Gemara chama de uma bat-cola. Tem várias histórias no Talmud judaico de pessoas, sabe, muito grandes, que ouviam essas vozes, como se fosse uma voz do além. Hoje em dia quem ouve voz do além, em geral, são pessoas internadas em algum hospício, né, quem começa a ouvir vozes, assim e tal, é algo preocupante da nossa geração. As pessoas de altíssimo nível espiritual, que tinham esse filtro, conseguiam ouvir essa voz celestial, essa bat-cola com mensagens, divinas extremamente importantes. O senso do olfato. É escrito que o Mashiach, quando ele vai vir, em outras gerações também, no Zor, no Kabbalah, trazem, que através do cheiro, sem existir uma sensibilidade no cheiro, eles conseguiam detectar o nível espiritual da pessoa através do senso do olfato. É como está escrito em relação ao Mashiach, o nível de temor a Deus que a pessoa deu, ele vai se sentir através do senso do olfato. E a força da boca, uma pessoa que cuidou da boca, de não comer uma comida que não é kashé, de não falar mentira, de não falar mal dos outros, de não falar mal de sonhos, só coisa boa sendo da boca dele. Brahot, coisas boas, estudo de Torá, reza, conexão com kashé. Uma pessoa que tem uma boca pura, essa boca tem uma força muito grande. A força de uma Braha, está escrito que Tzadik Gozer Akadosh Baruch Hu Mekayim, o que o Tzadik Decreta Akadosh Baruch Hu faz. Isso a gente vê em vários Tzadik, em todas as gerações, e na nossa geração, inclusive, Orav Kanyes, que é falecido agora, há pouco tempo atrás, quantas dezenas e centenas de histórias, depois mais que ele faleceu, cada pessoa foi contando mais e mais histórias, pessoas que tiveram contato próximo com ele, e que viram a força da Braha de um Tzadik. Aqui a gente vê, sim, os sete canos da menoral, os sete portões do nosso rosto, que refletem a luz da nossa alma, que é a nossa menoral interior. Pessoal, vamos cuidar da nossa espiritualidade, desses nossos órgãos tão puros, tão especiais, que a luz da nossa alma passa por eles. E quanto mais a gente se elevar e filtrar aquilo que a gente ouve, olha, cheira, come e fala, a gente vai atingir um nível espiritual muito, muito forte, e a nossa alma vai brilhar. Até a próxima. Tudo de bom.